Tristeza, acho que foi a circunstância do jogo, né, aquele primeiro tempo ali que, não exagerando, poderia acabar uns 3x0, porque foram três chances de gols claras, né, duas bolas na trave e a do Bruno Moraes passou muito perto e eu não lembro de nenhum lance do São Paulo sem primeiro tempo perigoso, que a gente achou que ia tomar o gol, então, sentimento de tristeza. Amargo também, né, isso poderia ser. Ô Danielzinho, apesar desse resultado, quando você para pra olhar pra trás, desde a estreia até essa partida contra o São Paulo e considerando que você acabou de dizer que você não se lembra de nenhum lance de perigo do São Paulo e do primeiro tempo que o Botafogo fez, da sequência de jogo, né, você consegue enxergar a evolução tática, técnica do conjunto do Botafogo? Com certeza, acho que todos os jogos, a cada jogo, o time tá evoluindo em alguma coisa, né, em algum aspecto dentro de campo. E a partida que a gente fez contra o São Paulo no Morumbi, que é muito difícil, que times brasileiros, grandes, quando tão bem, tão embalados, vão lá, é difícil de jogar. E a atuação que a gente conseguiu ter, apesar do resultado negativo, foi muito boa. Taticamente, esse jogo contra o São Paulo foi até um pouquinho diferente, porque congestionou mais o meio campo ali, não saberia nem definir se um 4-5-1, um 4-2-3-1, mas enfim, você e o Dodô por dentro, sem a bola, né, congestionando o meio campo, e com a bola, procurando sair, tentando abrir o jogo. É um tipo de jogo que facilita jogando fora, mas jogando dentro, por exemplo, contra o Ituano, que é o campeonato do Botafogo, tendo a obrigação de vencer, de repente é um sistema que não funcionaria tão bem, né, Daniel? Ah, isso vai ficar mais pro Léo, né, o entendimento dele, ele é que o treinador, passa pra gente o que a gente tem que fazer, tem passado muito bem, tanto que o time vem evoluindo, isso aí vai ser com ele, se ele acha que vai ter que mexer no time, se vai deixar o time mais ofensivo, mas independente de quem entrar, vai entrar pra ganhar, porque como você falou, é a nossa obrigação, e é isso aí, vamos em busca dos três pontos. Você acha que hoje, você falou, deixou clara essa questão da evolução do time, você acha que hoje o Botafogo jogando como está, tem tudo o que é necessário pra pensar em classificação, ou ainda precisa de um ajuste, precisa de mais alguma coisa? Bom, a gente já tem tudo pra pensar em classificação, sim, mas precisamos de ajustes, óbvio, o time não tá perfeito, não tem como tá perfeito com cinco rodadas só de campeonato, com um mês de treinamento, então a gente vai conseguir evoluir sim, tem que ajustar muitas coisas, a questão de parar de tomar gol cedo na volta do intervalo, que complica muito, aproveitar nosso aproveitamento também nas finalizações, então é isso aí, tem que ajustar, mas pensando na classificação. A sua questão individual, você chegou, brigou por um espaço no time, conquistou o seu espaço, conquistou a confiança, não é? Já tinha, mas consolidou a confiança tanto do grupo como da torcida, e agora essa sua conquista se transforma em responsabilidade, porque o futebol acabou um jogo, já é outro, e todo mundo vai querer mais do que você havia feito anteriormente. Como é que você tá sentindo individualmente dentro do contexto? Tô me sentindo bem, mas acho que eu também tô igual a torcida, querendo mais, ainda quero fazer meu primeiro gol com a mesa do Botafogo, quero dar um passe que sai um gol, quero mais vitórias, quero classificar, então também quero mais, quero mais junto com o torcedor, e eu sei que eu posso mais também. Pra finalizar, temperamento, você é um cara sensacional, um cara bacana, né? Mas ali dentro do campo você também é marrentinho, né? Meio pavio curto, né? O negro deu duas chegadas no C, você já deu um jeitinho pra mostrar pro cara que tamanho não é documento, você também é tão atleta e tão profissional e tão ser humano, tão homem, quanto o outro. E às vezes a gente fica esperando vir o cartão, né, cara? Pagou? Vai vir o cartão. Esse lance do temperamento é uma coisa natural pra você, é uma coisa que você trabalha pra tentar se controlar? É uma coisa tranquila, eu acho que ali dentro de campo eu sou meio igual, eu sou lá de fora de campo, tranquilo. Só gosto das coisas justas também, né? Às vezes eu acho ali vir no jogo, o juiz não tava dando algumas faltas pra gente que tava dando pro time do São Paulo, e aquela hora que eu fiz aquela falta pra matar o contra-ataque, né? Não, porque eu estava irritado nem nada, e eu já sabia que eu ia tomar o cartão, então eu aproveitei também pra dar uma espetada no juiz, mas só isso, de pavio, pavio tranquilo. Nunca tomei um cartão vermelho na minha carreira, então acho que eu sou um cara tranquilo dentro de campo, não lembro de ficar suspenso por três cartões também, então foi tranquilo. Ituano, vem a vitória e quem sabe o primeiro gol do Danielzinho? Tomara, tomara, trabalhando pra isso, vou buscar isso no jogo, mas se vir a vitória e não vir meu gol ainda, tá bom, eu espero o momento certo de sair o gol. Tchau! 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 Tchau!